Olá, você que acompanha o Portal GCN, muito bom dia, hoje é quarta-feira dia 5 de janeiro e agora com você as principais notícias do seu dia. A Defesa Civil emitiu um alerta para os riscos de tempestade nos próximos dias em Franca. Entre esta quarta-feira e o próximo sábado, dia 8 de janeiro, 145 milímetros de chuva são esperados. Nesta quarta, o tempo já amanheceu um pouco chuvoso, nesse momento está chuviscando e a Defesa Civil alerta para riscos de desabamentos, desmoronamentos e até alagamentos, algo que chama atenção principalmente para as regiões dos Córregos dos Bagres e também Córrego do Cubatão. Além disso, tem também uma entrevista exclusiva com o prefeito Alexandre Ferreira, que estará hoje no programa Hora é Essa, a partir das 11 horas, na Rádio Difusora M30. O prefeito tratará sobre temas como o aumento no número de casos de síndrome gripal e também de Covid-19. O pronto-socorro municipal, o doutor Alvorazuz, inclusive, amanheceu muito movimentado nesta quarta-feira. Por fim, tem a saída dos camelôs irregulares das barraquinhas lá do Itaú, da Praça Dom Pedro II. Após bastante luta para que o prazo fosse prorrogado e eles pudessem trabalhar pelo menos até o fim do ano, eles agora têm essa data limite e hoje terão que se retirar do local. Essas e outras notícias você acompanha conectando no portal gcn.net.br e também sintonizando na Rádio Difusora M30. Não deixe de acompanhar a gente!